Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mais uma vez meu caro telespectador ali em casa estamos aqui mais uma vez para falar, para fazer um programa, conversas sobre o islam desta vez nos vamos embarcar mesmo com o nosso convidado especial, residente da casa, não é? estamos a falar de Maulana Abdul Ghani, que ele traz o tópico aqui para falar, interpretar o sadaqat al-fitri o que é sadaqat al-fitri, uma vez que nós estamos já em momentos derradeiros, o final do mês do ramadã existe esse rito de sadaqat al-fitri, que ele vai interpretar aqui e eu queria antes de ele começar a falar, desejar a si, meu irmão, que sempre nos assiste muito obrigado mesmo, esperamos de acumular mesmo do fundo, do coração, que assiste mais mas sempre que assistir, não esqueça de clicar ali, subscreve-se a nós, clica, dê um seu like isto faz bem para si, para nós, para todos nós, porque faz crescer o nosso canal eu espero que tudo corra bem, e agora hoje vamos dar o nosso parabéns aqui aliás, boas-vindas a Maulana Abdul Ghani, Maulana, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hoje estás a trazer o tópico de sadaqat al-fitri o que é sadaqat al-fitri? wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh como é dito no provérbio árabe ma la ya'rif ahwalu zamano fa hua jahil que aquela pessoa que não sabe a condição do ummah ou do povo então ele é uma pessoa ignorante então para fazermos justiça a essas palavras hoje decidimos que iremos falar sobre o zakat al-fitri zakat al-fitri este que muitas das pessoas chamam ele como sadaqat al-fitri então é a mesma coisa, zakat al-fitri e sadaqat al-fitri é a mesma coisa, só a diferença está na linguagem então o que é zakat al-fitri? como vocês sabem, esta palavra fitri é a mesma palavra que usa-se também para o quebrar do jejum futuro ou iftar então a palavra fitri significa quebrar o jejum então o zakat al-fitri é dado naquele momento em que os muçulmanos quebram o jejum já não é jejum diário, mas sim jejum mensal então este é o zakat al-sadaqat al-fitri é a sadaqat al-fitri então, agora como é que é classificado este zakat al-fitri de acordo com a lei islâmica? sim, de acordo com o sharia, o sadaqat al-fitri é o ajib obrigatório, podemos dizer a todos os muçulmanos homens, mulheres crianças assim como adultos aqueles que tiverem posse que tiverem uma possibilidade para poderem tirar este este meio desta caridade de sadaqat al-fitri esses devem mesmo tirar mas o que acontece, por exemplo, se estiveres numa casa ou se uma pergunta que queria saber estás numa casa com três crianças mas sua esposa acabam ficando quatro qual é o procedimento? o pai deve pagar o valor do sadaqat al-fitri com o número dos membros que estão naquela casa deve pagar dele, da esposa e das três crianças também sendo um valor simbólico então é um valor que os pais vão conseguir pagar de acordo com a era, com o lugar onde a pessoa vive ok agora, por exemplo estás com uma mulher grávida esta mulher grávida está ali de repente, um dia antes do ir nasce essa criança essa criança também paga sadaqat al-fitri? sim, sendo ela membro da casa acaba pagando acaba pagando acaba pagando ok então estamos a ouvir aqui meu caro telespectador estamos aqui a conversar como lá na Abdul Ghani a nos interpretar o sadaqat al-fitri agora, qual é o propósito se é tão importante assim até como uma criança de uma terra-idade ele deve pagar o sadaqat al-fitri tem como dever o pai responsabilizar-se qual é o propósito desse sadaqat al-fitri? sim, o propósito do sadaqat al-fitri existem lá dois propósitos primeiro o primeiro propósito é para purificar o jejum daquele jejuador que paga esse sadaqat al-fitri aquilo vai purificar aquele jejum se o jejum teve qualquer defeito então o sadaqat al-fitri estará lá para purificar aquele defeito para que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o jejum desta pessoa e segundo é para beneficiar as famílias carenciadas musulmanas para que juntos como outros musulmanos eles possam ter o aid com digno por isso que o preço do sadaqat al-fitri é de acordo com uma refeição diária que uma qualquer família normal possa ter em uma determinada área isto para qualquer pessoa que não consegue calcular melhor quanto é que quanto é que não é se conseguir uma refeição diária de uma pessoa então não há problema ali acaba sendo o nieto perfeito do sadaqat al-fitri sim ok qual é o pagamento qual é o tempo de pagamento? sim falando sobre o tempo de pagamento alguns teólogos alguns álimos dizem que o tempo de pagamento pode pagar-se desde do início do mês de ramadano até o dia antes do salat al-aid mas os olamais dizem que o momento certo em que a pessoa deve se preocupar em pagar sem exceção já é através do do dia 28 do mês de ramadano até o momento antes de a id aí as pessoas devem se preocupar em pagar em pagar o sadaqat al-fitri então agora será que deve ser dado produto ou dinheiro? qual é a melhor maneira? sim essa é uma das perguntas também que traz muita divergência hoje em dia será que o sadaqat al-fitri deve ser em dinheiro ou em valores monetários? é verdade que de acordo com o hadith do nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam o sallallahu alayhi wa sallam aconselhou os seus companheiros a pagarem em produtos isto é devido a situação em que eles viviam eles viam que a solução para resolver esse problema seria em produtos mas alguns álimos disseram que também pode pagar sem dinheiro por quê? porque os produtos que estão lá mencionados no hadith se nós formos a levar aqueles produtos e pagarmos hoje na localidade em que a gente vive é normal uma pessoa não conseguir passar o aid por exemplo se eu tiro um sa'ah de farinha e dou a uma família eles com farinha só não vão fazer nada mas se eu dou a eles um valor eles poderão escolher se querem comprar farinha comprar caril comprar tomate comprar tudo para poder ter uma refeição por isso que alguns álimos disseram que a sabedoria o hikma por parte de Nabi quando deu essa ordem era para que a família musulmana tivesse um aid uma refeição no aid então a refeição a pessoa não vai ter simplesmente com farinha ou simplesmente com arroz mas sim com ter um conjunto um kit completo um kit completo nós numa linguagem portuguesa dissemos sempre a cesta básica para o pessoal poder passar a vontade agora qual o recado que dá para os musulmanos que passaram todo dia quem não pagar qual a penalidade sim o profeta disse que aquela pessoa que não pagar o soldado que ele que não aproxime o nosso o nosso lugar em que a gente faz o salat mas o meu conselho para todos os irmãos o dinheiro do soldado é um dinheiro simbólico então aproveitem deem se não conseguir dar ao imã do masjid então procurem um necessitado da sua zona se não encontraram na sua zona da sua família mas esse dinheiro tem que chegar a um destinatário ou se não conhecem ninguém dá o imã do masjid porque o imã do masjid é o que conhece melhor o seu jamaat e as pessoas ao seu redor MashaAllah que Allah subhanahu wa ta'ala ajude estamos aqui a conversar sobre o soldado se tiver alguma nota alguma preocupação alguma pergunta escreve põe nosso like e dá um comentário nesse nosso vídeo para ver se pode dar mais ênfase porque seu comentário sua crítica construtiva para nós é uma coisa muito importante nós a partir de si vamos aprender ainda muito mais e vamos proporcionar aquilo que é necessário para a comunidade completa esperamos tudo corra bem assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oi Legenda por Sônia Ruberti